Oi, eu canto, se for uma randade eu canto Esperando o ônibus da escola, sozinha Sonsada por minhas meias, três quartos Eu tô por debaixo dos meus cantos Vou ser uma menina a mais Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando o meu salto Quem sabe a vida é não sonhar Eu só penso a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Prober era o viver a realidade Eu ando nas ruas Eu troco cheques Uma planta de lugar Eu dirijo o meu trago Tromos milhos de leques E ainda tenho medo Pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando os ônibus da escola Obrigada Beijo